5. 7. 12. 14. 15. 16. É? É só o QRA de Curitiba ou não? Curitiba. 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 E os nossos campeonatos tem cada QRA que cê tá doido. Já mandei fazer um bifizão aqui, ó. O bifizão. Ó, bichão, como é que é o teu nome? Felipe. Felipe, né? Felipe. Gente boa e o Felipe, ó. Agora, aclareando o dia, ele já vai fazer um bifizão pra nós, já. Comenta pra um bicho aí, campeãozão aí. Cê tá doido. Coralzado. Ó o trip, ó o trip, ó o trip. Vamo lá conhecer a Mulona. Hã? Vamo lá conhecer o Mulona. Vamo lá, vamo lá. Aí ó, Mulona, aquele arroz, ó. Aí a galera do... Do Sádio, ó. Cê tá doido. Arrumado, bichão, cê tá doido. Cê tá doido. Bonito, cê tá rodando a preta, tudo arrumado, bichão, cê tá doido, motorista. Aí a galera do Zófio, ó. Ô, coisada. Dão uma olhada na altura da carreta. Olha que carreta mais linda, coisada. Meu Deus do céu. Que troço mais linda. Olha, coisada. Arr, baridade. Nananana. Que troço. Olha só, cara. Nossa Senhora. Cê tá doido. Cê tá doido. Que troço mais lindo, né? Não, não. Eu vou... Quero olhar de ladinho. Passar ligeirinho agora, hein? Não, o troço é... Meu Deus do céu. O cara vai ficar bravo. Ele vai ficar bravo, né? A época também, né? Não, mas eu quero só mostrar pra vocês. Olha, beleza. Não, vai, olha. Olha, olha. Olha só, cara. Hummm. Será que vai passar do dia, vai lá? Não, 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 não. Vai que troço mais bonito, cara. Vai tomar no cu, cara. Cê tá doido. Olha o tubarãozão. Tá linda. Olha que bolzão mais lindo. Olha só. Não, olha que bolzão mais lindo, né? Olha o capricho, cara. Olha que lameirão. Lindo, né? Que caminhãozão, né? Puta do caralho. Focador na frente dele. Caminhãozão inteiro, né? Assim, bonito, alinhado, né? Pensei na Serra do Cafézal, gurizada. Essa Serra do Cafézal aí, já levou muito pai de família embora quando era tudo simples. E agora, gurizada, pra quem não conhece, não se engana. Que aqui tá morrendo muita gente agora. Ela é pesada. Quando eu fiz assim, não era pesada igual hoje, rapaz. Não. Hoje aqui ela pesa, gurizada. Ela pesa, ela pesa. Escuta o que eu tô falando. Desça devagar aqui. Desça devagar, porque a bicha pesa. Entendeu? O primeiro túnel ali vai pesando até... Aqui é onde ela é mais de boa, que a galera já começa a ficar sem freio, gurizada. Ó, do lado de lá tá subindo, ó. E aqui é onde a galera já começa a ficar sem freio, ó. Aí ela empurra, viu? Mas empurra mesmo. Tá bom, tubarão usado de ouro. Desça, olha. É pra ser logo por aí, ó. A polícia já tava lá, mas ela já passou, a federal, agora. Olha que bicutuna bonita ali, pai. Olha aqui a teletezona. Quer ver, pai? É pra ser por aqui, ó. Onde que ele tombou, ó. Logo lá, depois da curva lá. Nossa, que bicutuna bonita. Que bicutuna bonita. Que ela é outra ali também. Lá ou tá? Lá, ó, pai. Entendeu? Então, antes de fazer a curvinha pra Jacupiranga. Será que tem da cidade? Não, pai, não é. Depois da ponte onde que eu te falei. Olha lá onde tá a sirena. Lá onde que eu te falei. Eu, eu, não adianta. Eu sei. É, mas eu sei passo por passo. Olha lá, ele tomou lá o safadão. Viu, pai? Bem na curva. Bem na curva. Ali, ó. O cerotinho já tá ali, ó. Viu? Procurei mão e já falei ali, ó. Adianta, ó. Nossa, olha lá pra baixo. A gente caiu quase na ponte. Meu, caiu pra baixo a ponte. E olha ali. Meu senhor amado. Senhor amado. Aí, ó. Estou fora lá, ó. Estou fora ali depois. Estou fora ali ontem. Estou fora ali ontem. Estou ali com os solos do pedaço. Estão vão conseguir destombar, né, Luzão? Daí até um quanto o guincheiro aí. Cheguei aqui, já resolvi. Já resolvi. Não consegui falar com o seguro, mas daí eu já falei com o guincheiro, sim. Seguro não. Pagar não, ele paga, né? Seguro paga, né? Com o seguro paga, né? Com a cooperativa boa, nossa cooperativa lá, né? Só deu até eu consegui falar com o Jair, outro com o dono, né? Mas daí que é o Bahia. Pagar não se machucou, tá bom. Será que ele já tá aí? Já tirou as coisas do Salvadorão de dentro, Lucas? Não tem que tirar nada. Olha lá os prensos. Seu turma não paga. É, tá pular de lá pra prensar, né? Já tô tirando. Pois olha, aqui também as turmas aí do... A turma que trabalha no hospedagem dos guincheiros, né? Que é um dos guincheiros aí do pedágio. Como é que é teu nome, né? Edson. Edson. É um baita de um brigadão bonito. Gostei das palavras do Edson. O Edson falou que eu sou o que eu sou, né? Que o cara é no canal e ele é ao vivo aqui pra nós. É, né? O cara é a gente fina mesmo. É, né, Guzado? Temos tempo aí, não. Vamos passar jamais. Tem gente tombar o cabelãozão aí. Que eu vou pôr os canais que ele é pó no cruzão. Cheguei aqui pra cantar os outros guincheiros também. Sem ser os guincheiros da rodovia, né, cara? Já conversei os caras pra desenrolar, né? Os caras tem que chegar, tem que desenrolar. E nós é todo mundo. Sempre, né, Guzado? Mesma pessoa de sempre. Tempo com esse bigodão. Como é que é teu nome, Bigodão? Sérgio. 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 Olha o tamanho do Sérgio. O galchinho ficou, ficou pequeno. Damos conta do guincheiro. Como é que é teu nome, Guincheiro? Paulinho? É aí o Paulinho. É o tubarão de ouro, Paulinho. Antes de tombar aí. Ô Paulinho, cadê o seu guincho? Saiu? Ah, caminho outro. Ah, o Maior, né? Tô vendo o Maior aí. Saiu longe, galera. Daqui até lá dá uns cinquenta metros, galera. Para aqui embaixo. Dentro do rio. Olha aqui. Eu vou mostrar pra vocês agora. Guzado, aqui dentro do rio. Logo ali embaixo é o rio, ó. Que as árvores que segurou o caminhão, ó. Torceu tudo, ó. Ó. Olha aqui, Guzado. Aqui é o rio, ó. Aqui é o rio, Guzado. Olha lá. Eita. Aqui é o rio. O Mali segurou ainda. O safadão ainda casava antes de chegar no rio. Olha lá o rio, ó. Se mata a carne. Mas tá bom. Graças a Deus eu não fiz nada, Guzado. É o que importa, né? Graças a Deus eu não fiz nada. É o que importa. Dá dó de ver o caminhãozinho assim, né? Dá dó, né? Quem sabe que não é fácil, né? Não, é fácil. O cara... O cara tem um... Tem um caminhãozinho e tudo, hein? E o cara olha pro caminhãozinho do cara assim, destruído, né? Destruído, né? Tá lá a carroceria, Gavino, por lá de lá, tudo amassado. Acaba com tudo, né? Acaba com tudo, mas... Clicado. Pegar a mão aí. Tem um caminhãozinho. 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 Tem um caminhãozinho que tá fora de praia. É, tá complicado. Meu Deus, velho. Olha lá como é que ficou com o Partizio, gente? Todo Partizio lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.